Olá, amães de séries! No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre as produções audiovisuais da Turma da Mônica. Antes de começar o vídeo, eu peço aqui pra você curtir, compartilhar e também se inscrever no canal, caso não seja inscrito, e também para acessar as redes sociais e o site, que estão em casa na descrição, pra saber tudo o que está acontecendo no mundo da TV e do cinema. Esse vídeo sobre essas produções audiovisuais sobre a Turma da Mônica é em comemoração ao lançamento da primeira série live action da Turma da Mônica, que vai chegar agora, dia 21 de julho, pelo Globoplay. E a segunda série live action já está confirmada também, mas dessa vez vai ser exibida pela HBO Max. Ela é intitulada de Frangine Milena, em busca da ciência, e vai ser com as mesmas forcerias, com a Bionica, filmes e também a Moritz de Souza Produções, só que dessa vez pela HBO Max. E pra quem está vivendo sobre uma pedra, a Turma da Mônica é a história em quadrinhos mais vendida no Brasil, bem mais que qualquer outra editora e tudo mais. Ela é também disponibilizada em inglês e espanhol, também tem grande sucesso fora do Brasil. E, obviamente, além de Turma da Mônica, a Turma da Mônica engloba, obviamente, a Turma do Chico Bento, a Turma do Papa Capim, a Turma do Jatalhão, a Tina, a Rolo e seus amigos. Tem também outras tantas pessoas, o Horácio e tudo mais. A Turma do Penadinho e tudo mais, como é Piteco, e poderia ficar horas falando todos os personagens. Além, é claro, tem a Turma da Mônica jovem e o Chico Bento jovem. Então, todos esses personagens vão, aos poucos, talvez, fazendo essa transição para o live action. Só que antes, precisa ser falado aqui, também tem a Turma da Mônica jovem e tudo mais, que também é um grande sucesso. Mas antes eu vou falar aqui sobre outras produções e o início dessas produções. As produções de TV e cinema da Turma da Mônica começou em 1976 com um especial de Natal e também alguns curtas-metragens realizados em Super 8. Em 1980, veio As Aventuras da Turma da Mônica, que foi um filme que são quatro curtas metragens que fizeram grande sucesso, já que um deles é Um Amor de Ratinho e A Hermitã, que foram esses dois curtas, mas dois outros curtas copilados para formar um filme. Quatro anos depois, em 1984, veio, talvez, um dos grandes sucessos e, especialmente, o favorito da minha irmã gêmea, que é a princesa e o robô, que faz, obviamente, algumas alusões a Star Wars. Entre 1986 e 1990 foram exibidos episódios, entre aspas, que ganhar esses episódios, esses capítulos, eles ganham um novo formato. Entre os destaques estão, novamente, alguns conhecidos, como Mônica e a Sereia do Rio, Bicho Papão, que é um dos meus favoritos, e a Estrelinha Mágica, que provavelmente emociona muitas pessoas até hoje. E também um dos meus favoritos, que é o meu personagem favorito, que é o Chico Bento e a Onça, que eu amo esse menino, esse personagem que não está escrito. Um ano antes, porém, de 1990, veio, em 1989, veio a primeira versão de um outro formato, mais próximo do live action, que são com bonecos. E entre 1996 e 1999, acontecem os vídeos de bis, que eu assisti muito na minha infância, que são vários episódios reunidos, e que mostrava, basicamente, um almanacão, e que iam passando de uma história para outra. Entre os destaques estão a Branca de Fome e os Sete Anões, com a Magali. O Mônico, Como Atravessar a Sala, que é um clássico, na minha visão. Frank, em Ser Criança, que também é lindo. E Chico Bento, no Shopping, do Elen Quadrinhos, Comida Frisca. A primeira série, real, animada mesmo, acontece pela TV Globo, com episódios de até dois minutos, e começa com os dois episódios especiais das festas de fim de ano, exibidas em 1999. Episódios inéditos foram lançados em 2002, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013. Obviamente, alguns deles eram exibidos no final do TV Globinho, TV Globinho, que muita gente assistia, e também foram passando por hiatos entre uns episódios e outros. Eles lançavam um volume de episódios, parava por bastante tempo, passava outro, até porque muita gente se esquece que não é barato, e estava-se ainda começando a caminhar esse tipo de formatos aqui no Brasil e tudo mais. Em 2013, estreia o Mônica Toys dentro do YouTube, que é um grande sucesso. Em 2017, o Cartoon Network começa a exibir novos, curtas, esses novos episódios da série da Turma da Mônica. Em 2018, entra o Biduzidos no YouTube também, e a Turma da Mônica Jovem finalmente sai das páginas e vai para a TV em 2019. Lembrando que bastante episódios da Turma da Mônica, dessa nova leva de episódios, e também da Turma da Mônica Jovem, a primeira temporada, se eu não me engano, estão disponíveis no HBO Max aqui no Brasil. No cinema, propriamente dito, o primeiro filme da Turma da Mônica é lançado em 2004, que é o Cine Gibi, que são copilados de histórias em quadrinhos diferentes, e que contou com várias participações especiais. No total, foram nove Cine Gibis, eu acho que só o primeiro e o segundo foram exibidos nos cinemas, o resto todos foram lançados diretamente em vídeo, ou diretamente no streaming, e podem ser também facilmente encontrados em plataformas de streaming, que eu não sei se estão divididos entre HBO Max e Netflix, ou só HBO Max, mas aí é fácil uma pesquisa no Google. Três anos depois, em 2007, estreia o primeiro filme, propriamente dito, animado, que é realmente um filme para o cinema, e não somente copilados de histórias e tudo mais, que é Turma da Mônica e Uma Aventura no Tempo, que aliás tinha um álbum bem legal da Panini, e essa daí foi a primeira aventura realmente real e tudo mais da Turma da Mônica no cinema. Chegamos então em 2019, e estreia a primeira versão live action mesmo, depois de anos falando sobre isso, depois de terem falado e especulado sobre Turma da Mônica Jovem, em primeiro do que Turma da Mônica infantil, por assim dizer, nos cinemas, chega em 2019, Turma da Mônica Laços, que é inspirado na graphic novel de mesmo nome, da Maurício de Souza Produções, e que conta, é estrelado pela Júlia Benitti, pelo Kevin Vecchiato, a Laura Rosel e o Gabriel Moreira, que em 2021 vem Turma da Mônica Lições, que também é um grande sucesso de público, e provavelmente vai ter o terceiro filme, que é a trilogia dessas graphic novels da Turma da Mônica. E agora, como eu disse no começo do vídeo, dia 21 de julho, lança a primeira série, que tem a supervisão do Daniel Rezende, tem os quatro como protagonistas, e também outros personagens, tem a estreia da Carminha Frufru, dentro do... da Lido Bairro do Limoeiro, a gente vai conhecer mais gente, já que a sinopse da série é que a Carminha Frufru chega no Bairro do Limoeiro, todos são convidados para uma festa, só que acontece algo nessa festa que acaba que os quatro precisam solucionar uma situação. A Mariana Ximenez, aliás, interpreta a mãe da Carminha Frufru, então vai ser bem legal ver tudo como isso vai se desenrolar, já que também há... por exemplo, em Laços, a gente teve várias participações interessantes, a gente vem tendo várias participações interessantes desde o live action em 2019, Rodrigo Santoro como louco, a Isabelle Drummond como a Tina, a Malu Mader como a professora, o Paulo Vilhena como o pai de Cebolinha, essa cebola, a Mônica Iose como a mãe da Mônica, e tudo mais também, são grandes nomes da TV e do cinema nacional, que é bem legal de ver ali, já que está tanto no nosso imaginário, tanto nas nossas casas, já que eu acredito que a maioria das pessoas brasileiras começaram a ler, começaram a se interessar pela leitura por causa da turma da Mônica, então é interessante ver agora também fazendo essa transição de uma maneira tão bonita e orgânica, e que a gente só tem a agradecer, de muitas maneiras. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que você goste, que você compartilhe, que você se inscreva no canal, obviamente assista a série, quando lançar no Globoplay, dia 21 de julho, não deixe de conferir também as redes sociais e o site, estão em casa na descrição, para saber tudo o que está acontecendo no mundo da TV e do cinema, e até a próxima.